O que é isso? Eu quero que você vai... Você não quis me ouvir, Flávio. Então eu cansei. Essa foto que... Eu ia te perguntar isso. Com licença. Com licença. Sim, eu soube que o senhor tava na cidade, só... Bem, escutem. Eu tenho as provas de que o... Quem deixou você subir? Falei pro porteiro que agora mora... Desaparece do mapa. Caso contrário, eu vou ter que ir na casa do Gustavo. Você já caiu. Eu posso fazer a sua cair também. Praça. Já a sua, né? Quanto? É... Isso. Só eu sei o quanto eu me arrependo de ter sido uma péssima... Importante a ideia é que você se conscientizou disso. Eu... Desculpa, dona ID, mas... Umas câmeras pra gravar tudo. Então, quando ele esteve na minha casa com outro homem... Venham ver. Aqui, venham ver. E isso, Brada? Tô brincando. Uma piada só. Pra mulher do Ricardo, você não tinha necessidade, né? É claro que tinha, Brada. Aqui é mais simples. Também por isso. Aqui tá a grana que a gente combinou. Eu não tô acreditando nisso, meu Deus. Eu vou imune. Ou se você iria procurá-lo agora mesmo. Silvestre, tudo bem? Tudo bem, dona Céu? Tá aqui. Ilha, se ainda tivesse sido a Nicole, tudo bem, mas... Lembrei de uma... Eu sou o Brad Pitt, casado com a Angelina Jolie e tem as crianças adultas. Da traição de vocês, eu fiquei com a chave do cofre da Nicole. E agora... Obedecei. Nós não ficamos, então quem ficou é minha mãe, viu? Flávio! Me dá um real, né? Conheceu, teve um namorico com ela assim que ele voltou. Tudo! Da minha saída da empresa, da separação do Gustavo, eu tenho quase... Dona Idê, por favor, envia uma foto do Flávio pra Fátima. Eu quero saber... Como você descobriu quem fez isso contra a gente? Eu não podia ter acreditado naquela mulher. Eu é que não podia ter cobrado a atitude de você. Provas... De carinho. A pessoa que me mostrou que o mundo... Já separei muito casal contando a mesma história. Flávio, confia, pode... A consciência tranquila é que faz a gente pensar que... Que bem que você é assim. Mas... Tá... Nessa história... O que que ele ganha com isso? Mas... É melhor eu não falar nada. Que é uma quantia alta. Mas a gente vai perder a negociação... Que utiliza o dinheiro. Não, pode deixar. Eu vou falar... Desculpa, tio. Eu tô... Acabei de atender. É isso mesmo, Leonor? Problemas. Tá bom, eu saio. O Gustavo pediu pra te avisar que vai chegar atrasado. Marinha de Anjos